Eita, beleza garoto, aí mais uma grande final pra você, Sete Vidas e Nego versus Vitinho, hein? Premiação um pouco, beleza garoto, alô Garroteiros, pra quem não sabe, Salomão é o Sete Vidas, hein? Ele tinha sete vidas, perdeu seis lá num acidente lá na estrada de Manacapurua, mais de 300 km por hora, eu disse que é mais de 300 km por hora, e agora ele só tem uma, toma cuidado Salomão, beleza garoto? Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o nosso vídeo, beleza garoto? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri